O que? Hã? Não tem aqui que eu tô vendo das mulheres todas, nem o que eu sou. Não vou nem falar nada. Conversa, rapaz. A viva mulher. Será que tá participando das cor da igreja? Sangue e fogo. Gabi Bolo chegando, pessoal. Sejam bem-vindos. Boa tarde, sabores da Vanessa, as delícias da Moni, Marlúcia, bolos e salgados. Deus é bom, pessoal. Quem tava acompanhando aí a minha luta? Hoje eu passei por uma prova de falta de fogo. Não foi prova de fogo, foi prova de falta de fogo. Minha gente, como que a pessoa pode ter uma letra tão pequena desse jeito no aparelho, meu? Boa tarde, boa tarde. Vão chegando, vão curtindo, vão compartilhando. Por favor. Deu certo. Depois vocês podem estar conferindo lá o resultado por inteiro nos stories. Comprei o curso. Qual é essa massa maravilhosa? Tá vendo? Já tem gente comprando o curso por causa dos stories. Eu quero saber quem foi que comprou o curso por causa dos stories. Quem foi que comprou o curso por causa dos stories? Bora aí, vão se entregando. Boa tarde, me chamo, me chama. Quero falar com você, Val. Amo seu trabalho de Val para Val. Agora não, tá, Val? Talvez mais tarde. Se a gente não esquecer. Tá bom? Oi, meu povo abençoado. Oi, Milano Oliveira. Estrogonóficamente top das galáxias. Boa tarde pra Mari também. E, Marita, e como tu aumenta a letra aqui? Eu vou te pôr aqui. Eu acho que a gente fez errado. Eu acho que tinha que diminuir. Não mudou nada. Vai nas configurações do celular. Depois tu volta pra cá. É a mesma coisa, né? Depois? Não, vai pra lá. O negócio tá meio pequena dessa. Eu não sei o que tá meio pequena. Vou fazer... Opa, 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 opa. Vou fazer as delícias que aprendem com você aqui em Curitiba. Vá lá. Equipe Vamaracaípe são top demais. Até a José que faz tudo e as meninas, parabéns. Val, comprei o de massa e recheio, mas também gostaria do chantininho na promoção também. Foi ontem, gente. Gente, a promoção do chantininho foi ontem, tá bom? Val, fiquei feliz que deu tudo... E eu, imaculada, Godinho. Você não tem noção de como vai ficar feliz. Eu tava em tempo de morrer já. Eu ator, inclusive, com a minha falta de ar até maior, né? Val, eu me dei férias. O que você tem pra hoje? Temos bolos e tortas, né, menina? Por que não tem torta? Tem muita torta, eu não vi nada, não, amor. Porque a gente só amassa. Porque a sua amassa, que graças a Deus deu certo. Né, Aragão? Deus é fiel. Deus é bom demais. Eu falo igual o Manoel Gomes. Deus é bom demais. Deu tudo certo. A Nilza, que é cuidadora de dó, de dó. E ela quase se tomou com o pepê por causa de você. Quase? O que foi que aconteceu? O quase? Teve alguma coisa que não deu? Por que que não deu? Tem quase na história alguma coisa que deu errado. Gente, se você estará nervosa, imagina eu. Hoje eu consegui, exerceu meu autocontrole. Fiquei, já tava quase brigando com o José, mas não podia deixar o bichinho zangar estressado. Senão ele ia descobrir qual era o problema. Então eu tive que ficar quietinha, só prestando atenção até dar certo e deu certo. Felipe Balões, chegou. Suporte Val Maracaípes também. Amei esse avental Val. Esse aqui é da Sugar Art, gente. E eu tô com... Não tem nada a ver com barba, tá? Só pra vocês... Não daqui a pouco não achar que eu tô com cara de barba. Não tem nada a ver com barba. Conseguiram te parar durante o tempo. Te fizeram acreditar que tudo acabou. Mas quem tem promessa, não fica por baixo. Nunca dorme, mas adormece, acorde ainda mais forte. E espalharam que você não suportou. Que o vento foi tão forte e até te derrubou. Até fizeram uma festa. Se alegraram a noite inteira. Subestimaram o ungido do Senhor. A Sara disse que já fez bolo. Agora ela tá fazendo topo para outras boleiras. Dá dinheiro também. Falar em topo, gente. Falar em topo. A Fernanda Gabriele. Ela está com o e-book, com a coletânea completa dela. De todos os e-books que ela já fez até hoje. Passa de 700 modelos. Tá na promoção por apenas 10 reais. Continua na promoção por apenas 10 reais. Só que esse pagamento é feito via Pix. Para quem entrar em contato com ela. Tá bom? O telefone dela. Eu vou pedir para a Sara passar o telefone. Vocês salvem e entrem em contato. A Sara vai digitar o telefone. Vocês vão fazer print do telefone. E salvar e depois entrar em contato com ela para adquirir. Os topos são editáveis. Você pode estar fazendo a impressão. Recortando e colocando no bolo. Tá? Val, já tem o curso topo das galáxias. Eu acho que tem mais, né? Diminha. Depois de lá para cá tem muita coisa. Muita água rolou debaixo dessa ponte. Só faço rápido porque tem o silhuete. Tá certo? Tem que ter mesmo. Porque senão, filha... Vai morrer de trabalhar. Depois tu vê essa questão desse tamanho dessa letra, tá, Maria? Porque... Ou uma outra hora. Porque o meu é... Tudo eu deixo grande. O que que tu acha disso, Maria? Não sei. O que? 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 O que eu falei, Maria? É, amiga. Dez reais apenas a coletânea dela, mas esse é só por telefone. Se comprarem pela plataforma da Hotmart, é outro nível lá. Outra história lá. Tô cansada. Quebradinha, gente. Quebradinha, quebradinha, tá? Enquanto as minas estão arrumando ali... Universitário Mariângel, explica o problema do forno. Suas explicações são as melhores. Eu acho que foi rir em boca da parafuseta que desemparafusou, não foi, Maria? Foi. Pronto. Resumindo. Resumindo. Mas tu tem que falar, Maria. Mas eu já falei. Não, Maria. Vamos ver se tu consegue falar. Vem aqui. Vem aqui, Maria. Eu não consigo, eu já tenho que falar. Tu não consegue falar rir em boca da parafuseta que desaparafusou? Não. Não. Tu não tá pra brincadeira hoje, Maria? Não. Se tu não tinha pra brincadeira, tu fala pra mim, que aí eu não brinco. Larissa disse que já comprou. Gostou, Larissa? Vai ter decoração, gente. Relaxa, sossega, periquita aí. Vocês são muito agoniados, muito aveixados. Val, consegue fazer quantos bolos no total? Val, consegue fazer quantos bolos no total nesse forno? Ali dá quantos, hein, Maria? Maria, Anja? Dá, 100 de massa. 30 bolos, né? É, caramba, dá quase 5. Em torno de 20, 20 bolos. 20 bolos, mais ou menos, tá? As Marias são uma graça. Ô, Val, você não tem noção. Eu não tenho noção de quê, minha irmã? Do que você é. Deixa a benção, obrigada. Aquele bolos lá tá com o problema. E esse cordão, Maria? Não, eu tô querendo entender esse pingente, Maria. 3 de 3, 2. Ah, eu pensei que era uma cruz virar de cabeça pra baixo. Ai, Jesus, ajuda eu. Bora trabalhar, bora. Deixa. Afasta o povo um pouquinho mais pra lá, Maria. Tá muito em cima de mim. Eu vou tirar vocês de cima de mim, que tem gente mais em cima de mim à toa sem fôlego. Eita, irmã! Vamos apagar um pouquinho, Maria? Tá bom, mulher? Quer dizer que tu tá sem fôlego, porque era só tudo em cima de mim. É, eu fiquei sem fôlego. Não tem como ficar com fôlego com um monte de gente de cima da gente. Gente, eu coloquei aí, tá? O contato da Fernanda pra todos de bolo, tá? Aqui. Então, eu vou colocando aí o que vocês vão apontando. Eu vou fixar o comentário aqui do suporte, tá bom? Pra quem quiser adquirir os tocos de bolo da Fernanda, pagando no Pix, apenas 10 reais. Tem que entrar em contato com ela. Esse é o contato. Esse é o contato de atendimento, não é chave Pix, tá bom? Vocês tem que prestar atenção na coisa. Como é que eu vou sair fazendo Pix e depois como é que eu vou receber as coisas, tá? Entendeu? Não, preste atenção no negócio. Se eu trabalho com maçã-manteigada, eu também. Mas essa aqui é pão de ló, gente. Mas ela parece demais pra manteigada. Não tem diferença, não. Porque a manteigada é mega fofa, né? É mais gostosa. É mais gostosa, mas saborosa, né, Maria? Vivi Barreto. Os bolos da Vá vai pra ser 12 centímetros. Às vezes ele chega até 15. Mas é 12 centímetros. Esse aqui, se eu achar uma trena, o que eu tenho, meu marido compra pra mim, mas não tá aqui. Isso aqui é a gaveta das parafusetas. Você não, mas eu acho que aqui também ela tá precisando de uma arrumada, né? Dá umas arrumadas aqui. A tia faz mais carnesinho. Mas ela tá na mão. Mano, que bagunça não. Só faz parecer você mesmo. Vai ter que brindar aquele bolo? Não, eu vou fazer. É, mas eu desisto. Desisto? Que creme de um bolo. A creme de um bolo. Aro 20 aqui, é, Maria? É. Aro 20, gente. Esse saquinho é saco de polpa. Você encontra em qualquer casa de embalagens. As espátulas não chegaram aqui também, não. Tem uma sujeira no prato aqui sujando, ó. Queimando. Tira o prato ali pra lavar, porque começou a sair fumaça ali do micro-ondas, os caras que lá sujeiriam no prato. Bora lá. Deixa eu dar uma baixada aqui no Instagram. Prontinho. Prontinho. Tá aqui minha trena e bora lá. Três centímetros, tá? Três centímetros, tá? Três centímetros. Sem açúcar mesmo, né? Eu não boto açúcar, não. Não acaba com chá, né, amiga? Pois é. Não, eu também tô olhando mais, né? Arraba a boca. Não, não pode. Já, já, gente. Quando a gente terminar de... De... Decorar esse bolo aqui, eu vou mostrar pra vocês como que ficou a massa. Eu vou cortar umas duas massas, a massa do problema lá, eu vou mostrar pra vocês como que ficou, tá? 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 Então, como promocional aí é... Massas e recheios, né? Por apenas 25. 25 reais. No site valmaracaipos.com, você encontra os módulos de custos aí da Val, tá, gente? O link tá aí na bio. Larissa, não tem na nossa... O quê? As tortas, né? Ou vai ter? Hoje não tem. Não, hoje não vai ter tortas, não, tá? Tá pouco, né, minha filha? A camada tá fina. Vai um pouquinho, declarar meu bolacinho e entrar ar. Por quê? Porque existe a técnica... Tem uma técnica na hora de espatular. E essa técnica, ela tá na força da tua mão na hora de espatular, na velocidade que tu coloca. É na pressão que você coloca aqui. Se eu vier com muita força, pressionando já meu chantilinho contra o meu bolo, ele vai grudar, então ele vai, tipo, afastar de um lugar pro outro e entrar a bolha. Então tem que ser de leve. E espalhando com a espátula delicadamente até esse chantilinho dar no outro, sem nenhuma falta de respeito. Essa é a técnica que eu uso aqui. Aí ele está pela primeira vez, ela quer saber qual o valor do custo. Nós estamos com promoção no custo de massas e recheios. Um combo, massas e recheios, por apenas R$ 25,00. No site valmaracaipes.com Esse telefone que vocês estão vendo fixado aí é pra vocês estarem entrando em contato com a Fernanda pra adquirir o combo de toupees, tá bom? A coletanha dela. Eu tô achando a minha camada muito fina. Vou dar mais uma aplicadinha aqui. Boa tarde, Bala. Adoro suas lives. Carinhas. Obrigada, Thais. Nós temos o quê? Dois bolos hoje, né? Uhum. 342 pessoas, gente. Obrigada aí por vocês estarem juntinho aqui com nós. Eu tô colocando aqui pra vocês, né? O contato assim, direitinho. Eu coletaria de todo. Vocês vão receber em PDF, tá? Mas aí você tem que entrar em contato com a Fernanda. O número de contato. Já recebe a coletânea imediatamente, tá bom? Certo. De Jesus, oi, boa tarde. Ó, vamos lá. Eu apliquei essas três camadas. Se eu vier com a minha espátula apertando sem delicadeza, não tem? Eu vou fazer. Lógico que nessa distância aqui é difícil a fazer a edição de ar, né? Mas se tivesse mais pertinho as listras como as brechinhas mais fininhas seria possível acontecer de entrar o ar. Mas a técnica pra não entrar é de leve, gente. Vai espatulando delicadamente. Esse chantinho vai se espalhando. Preste atenção aí. Ele vai grudar no outro. Eu só vou parar de girar quando tiver tudo completo aqui, tá bom? Delicado, sem apertar. Lógico que também não vou apertar. Se eu não apertar, jeito nenhum vai dar, né? Tô falando, é uma delicadeza. E você é uma mulher que é uma mula? Coice de mula. Coice de mula e mulher brava, mulher roxada. Eu sou, né? Mas eu sou um pouco delicada. Sou? No bolo. No bolo eu sou delicada. Eita, é a boca. Mariana não tá boa hoje. Ela tá querendo assistir. Assisti o que? O que é que vocês estão assistindo? Comandando do negócio? Tem cá, uma menina. Não terminei o bolo, não. Tô aqui trabalhando e vendo vocês. É muito bom. É muito bom. É muito bom. É muito bom. O homem que tá bom? Já assisti. Fernanda, começou agora, tá? Fernanda, esse é o primeiro bolo. Teremos só dois meses. Hoje. Gente, o pessoal que está comprando aí os cursos, né? Vocês vão ter, vocês vão receber as, é, de duas a três aulas, logo assim que vocês fizerem na aula passo a passo, a gente o Martinho mandar pra vocês. O restante, após sete dias. Sete dias, vocês vão estar recebendo tudo o conteúdo por completo. E o certificado é no final do curso, tá? Quando você finalizar lá todas as videoaulas. Aí o certificado vai estar liberado pra vocês, tá bom? Vocês acharam que eu não vou fazer? Eu vou fazer pra menina, né? Glaucia, boa tarde, Val. Boa tarde, gente. Então, pra quem tá chegando a promoção, é o combo aí, de massas e recheios por apenas R$25,00. Gente, quem tá precisando aí, ter recheios maravilhosos com seus bolos, e massa, né? O meu custo de recheios, ele é indicado mais pra quem, é, tem problema com vazamento dos recheios, vaza do bolo. Depois do meu custo não vai ter mais isso. O custo de massas é pra quem tem problemas com massa. A minha massa afunda, a minha massa fica seca, a minha massa não fica legal, minha massa depois que assa, ela desanda, ou depois, ou antes que tá no forno, depois que tá no forno. O meu custo de massas é pra você, tá? Por apenas R$25,00 comprando pelo combo aí, no site valmaracaribs.com, tá, gente? Vocês vão ter acesso aos 5 anos, né, amiga? Uhum. Certo? Dentro deste custo. Adriana, que, né? Pois é, você vai, o link tá na bio do Instagram, ou digita lá no Google, no Google valmaracaribs.com, gente. Vale somente hoje, tá, gente? Só durante a live. É e não é, né? Porque a gente sempre deixa um pouquinho nos stories, né? Fica lá, né? Estão dizendo que o reflexo não dá pra ver? Vamos ver, é só rapaz. No meu tá bom, gente. É só um pouquinho da claridade ali da porta, mas também não tem como. Só trazendo de lá pra cá. Bota pra cá. Aí eu vou virar pra cá. Aí eu vou virar um pouquinho pra cá. Desse jeitinho aí. Desse, rapaz. Diz o dedo no bolo. Hum. Melhorou? Não. Por que não melhorou, Maria? Eu gostei não, gente. Tu não gostou disso? Ah, porque agora ela tá lá atrás, né? Ana, teve promoção de ganache essa semana passada, né, amiga? Foi. Teve promoção de ganache aí. E hoje é de massas e recheio, tá, gente? Um comboio. Um comboio pra vocês. E é assim, cada live da Val a Val, coloca um ou dois modos aí na promoção. Então tem que ficar atenta lá e ver as stories, tá? Quando tiver novamente promoção aí de ganache aí você não perde, não perde a oportunidade. Sabe o que foi que perguntaram pra mim? Fizeram uma pergunta ontem. Por que que meu chantilly não ficava brilhoso? Por que que meu chantilly fica com aspecto fosco? Porque, é... Por conta da mistura Power, e ele ter a característica de ficar mais duro, mais firme, e ele secar no bolo, então esse brilho vai embora. Então eu prefiro abrir mão do brilho, do chantilly, pra mim ter estrutura e estabilidade, do que ter o chantilly mola. Por um caso de ter brilho, eu utilizo o pó perolado e pronto, tá brilhoso. Glitter e tá glamuroso. E é sobre isso. E é sobre isso. Então a... Vai ter no rincão, né? Franja, gente. Really? Ela quer saber o que você ensina no seu curso de massa, né? Porque ela só sabe fazer só pão de ló. Ensino pão de ló, ensino massa amanteigada, E o diferencial do nosso curso de massas é que ele tem receitas para todos os tamanhos de aro. Não é que eu tenho milhões de receitas lá, não. É uma única receita fracionada, divididinha, para todos os tamanhos de aro. Do 15 ao 30. Parque, senhor, Jesus, Gláucia. Parque, senhor, Gláucia. A Pamela disse que vai esperar a promoção do combo de andar, né? Melhorou assim? Para vocês? Então, gente, é o combo. Combo de quem tá perguntando aí quais são os custos, né? É um combo promocional de massas e recheios. Aproveitem a promoção, tá? É somente hoje, por apenas R$ 25,00. Os dois módulos aí, por apenas R$ 25,00. No site www.vamaracaipos.com Aproveitem. Prestem bastante atenção na hora de vocês fazerem o cadastro lá na compra, tá, gente? O e-mail de vocês é importantíssimo. Não pode estar errado. Tá ótimo. Bem melhor. Ah, que bom. Aí, agora vocês vão terminar ele trabalhando lá atrás. Ela tá fazendo a emulsão ali do... Da ganache. A parte, senhor, Jesus Cristo, o curso de massa da Val é de vinho. Vim Monteiro. E lembrando também, pra quem tá comprando aí, né, gente? Vocês vão tá recebendo de duas a três aulas de início. Após sete dias. Então, nós estamos deixando essa parte bem clara, porque... Depois ficam perguntando... Ah, não tô recebendo, não recebi. Por que que não abre? É porque vocês vão receber todo o conteúdo por completo após sete dias, tá? Tá, não tá. Ele precisa dar uma descansada. Deixei quietinho. Eu sei que vocês ficam ansiosas, né? Mas mesmo que passe um ano aí... Tem gente que perde o curso comum e ainda não assiste, né, amiga? Ainda não assiste. Mas no primeiro dia, eles querem que esteja revelado tudo. Pois é. Aí passa um ano, vem reclamar que não assistiu. Que nem ontem, né? Sim. Ah, então... E vocês vão ter acesso por cinco anos aí pela Hotmart, tá? Boa tarde, Val. Que bom que as suas massas deram certo. Nós temos doce de leite, Maria? Tem. Tem aquele lá, né? Eu vou fazer um negócio aqui. Pega... Vezes ter leite condensado lá, a razão de um leite condensado. E pesa 300 gramas de doce de leite, tá? Val, boa tarde. Comecei a trabalhar aí numa padaria e fiz sua massa manteigada. O dono da padaria amou a massa. Mas é lógico, como é que não é uma maravilha dessas, gente? E depois de hoje, acabei de descobrir que é a melhor massa de todas as massas da confeitaria. Quarenta minutos, ela ficou com o forno desligado, porque o forno deu problema. Durante esse período, o forno suou inteiro, mas... Deus, isso já era. Isso aqui já era. E não dava nem de enxergar mais nada dentro do forno. E José tentando consertar o forno... Graças a Deus, deu certo. Maria, eu agradeço, né, Mari? Sim. Senão ia ser um prejuízo e trabalho de boa. E daí eu tenho que trabalhar de novo. Patrícia, boa tarde, Sara e Val, suas lindas. Boa tarde pra você, Patrícia. A paz do senhor, minha princesa, eu fui comprar minha batedeira planetária. Me perguntaram com quem eu aprendi a fazer bolo. Eu falei que era você e de quem o seu canal. Uau, obrigado! Tu tá lendo onde? No YouTube. Instagram. Tia Bebolos. Ó, eu acredito que agora eu vou voltar mais vezes no YouTube. Porque eu gosto da ideia de fazer live com o celular... Em pé. Em pé. Não gosto da ideia de fazer live com o celular deitado. Tá, gente? Edi Santos, meu bem. No Google, você vai digitar Val Maracalips. Na hora que você digita lá Val Maracalips, já, logo abaixo, já aparece lá o site dela. Você vai clicar lá, vai conferir certinho, tem a foto dela, tudo certinho lá, tá, gente? Tá vendo meu nome aqui em cima, pessoal do Instagram? Tá vendo meu nome aqui em cima? Clica no meu nome. Vai abrir a bio. Você vai ver o site. Val Maracalips.com. Clica. Já vai direto. Pronto. Certo, gente? Vamos lá fazer um heavy cake com essa espátula de aço aqui, perfeitinha. Ela é top. É a zero dono, não sei de onde, tá? Não sei quem é o dono. É minha porque eu ganhei, na verdade, essa daqui. O pessoal quer saber, é um litro de chantilly e decora quantos bolos? Depende. É capaz de dar um aro 20 e um aro 15, né, Mário? Uhum. Luzia, boa tarde, Val. Que cor linda. Qual é? Qual que a pessoa quer? Retira bem pouquinho, tá, gente? O que é o doce 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 doce? 300 gramas. 300 gramas. 395 gramas de leite condensado. Pessoal, vai compartilhando aí que eu vou dar uma dica aqui pra quem tem problemas com doce de leite, tá? E o pessoal pergunta bastante, né? Esse daí é um rosinha, rosinha o que é, Mário? Rosa. Não, mas aí, rosa, rosa, só. É o chiclete e o rosa da saque, tipo. Rosa ou chiclete? Da igual da minha roupa. Boa tarde, rainha do chantilly e menina. Que sucesso de massa é esse? Desse jeito a concorrência fica feirada. Ah, fica mesmo. Vivo bolos. Fiquei feliz pela val, pela massa ter dado certo. Já perdi muita massa. Vou te transferir essa estante, né? Que ver o que é. Valéria. Valéria, hoje já foi, né? Ela só veio pela tarde da manhã, amiga. Ela só veio pela tarde da manhã agora. Ela auditou pra poder cuidar da família. Boa tarde, Val. Ótima tarde pra vocês todos. Obrigada. Vai. Vai. Mas na TV com o celular em pé fica estranho. Ah, meu Deus do céu, minha gente. Vamos combinar. Não, não, não. Não, eu não tenho estrutura. É porque é live, né, gente? Live fica melhor em pé em um mês. Eu não tenho estrutura pra você, não. Ah, Lady. Lady Sans. Sangue, fogo. Ela vai te assistir na TV. Tô tomando um chazinho verde aqui. Onde posso comprar a Maria? Agora tem que procurar, né? Essa minha espátula aí. É. É só procurando mesmo. A Val ganhou, né? Eu já vi ela na Angel. 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 Angel sonhos. Alguma coisa assim. Agora vamos com glitter, né? Ele tá mega brilhoso, né? Val, uma curiosidade. Aí no seu bairro não tem muitos concorrentes? Não vai aqui, não. Gente, é sério, cara. Que vocês encaram as amigas de trabalho, as companheiras de trabalho como concorrente? Em todo canto sempre vai ter muito, né? Eu não encargo como concorrência. É, se fosse por isso, eu não podia ter... Não tem, não. Se tem, não são minhas concorrentes. É. E essas lojas aqui, é uma do lado da outra, né, amiga? Não é amiga, pelo nome de Deus. Por causa de concorrente, a concorrença não é boa porque faz a gente crescer. Mas tem muita gente que pega a concorrença pra caçar a conversa. Vai clicar com os outros. Ou motivo pra não abrir o seu negócio porque tem concorrente. Eu não vou mentir. Eu não tenho concorrente nem na área de professora de confeitaria, nem na área de... quem faz de bolos, de clientes. Não tenho isso. Olha, o pessoal tá colocando aí, né, o arroba do... aonde encontra a minha espada, tá? Tá respondendo aí vocês. Oi, muito feliz consegui comprar o curso de chantininho. Falei com vocês ontem à noite. Angela, obrigada. E lembrando que o restante da aula por completo, após sete dias, você vai receber, tá? Consegui imprimir o certificado? Obrigada, suporte. Boa tarde, Deus é contigo, mulher. É... Tenho três anos na confeitaria, já vi muitos vídeos seus e me inspirei em você. Mas ainda tenho poucos clientes, mas eu creio que um dia eu vou crescer igual a você em nome de Jesus. Vai sim. Não tem Deus. É só não desistir, gente. O segredo pra vencer é não desistir. E sempre se profissionalizar, né? Fazer uma coisa bem... Com carinho, com amor. Procurar melhorar cada dia mais. Saboroso, que é importante. Então, o cliente só vai voltar se ele gostar do produto, né, amiga? Eu sou dessa. Se não gostar, não volta, né? Ele vai voltar pra quê? Só só pra reclamar. Na minha rua tem... Na minha rua tem duas confeitaria, mas não me atinge nada. É isso aí, gente. Você tem que pensar dessa forma. É, glitter, gente. Que a Val finalizou aqui, tá? É, glitter rosa. Tá, eu comecei com... Sid Vânia, esse é o seu da Mariana, né? De massas e cheiros. Quem foi que mandou aqui, você sentou lá de novo? Quem? Como? Tá aí, cara? Quem é Lau? Lau. Lau. Hummm. Gente, não... Lindo, lindo, lindo. Perfeito, olha. Estão querendo saber se eu tenho barba de novo. Eu não bico, não. Eu preciso comprar esse curso, mas só posso depois de cinco e meia. Vai estar valendo ainda, Edna. Vai dar tempo. Vai dar tempo. Tem certeza que esse bolo é esse tema aqui? Que tema é esse, gente? Não tá errado, não? Não. Cachaça rosa? Tempo da Val. Tempo da Val. Hã? Tempo da Val. Olha, tô acharando. Tempo da Val. Vai estar valendo aí, tá, gente? Até de noite, acredito, né? A promoção aí, porque tá nos stories, tá? Mas é hoje. Val, eu fiz seu curso. Eu vendia muito boa mulher, mas sofri com uma mulher aí, eu fiquei com um problema sério de saúde, o médico que foi livre, deu trabalho, o trabalho dela. Ela sofreu um problema sério de saúde. Prontinho. Boteco da Val, esclarecendo que não é minha festa, tá? E não é meu boteco. É que o bolo é viagem que é amanhã? O dia da... Não sei o que tem problema, né? Pessoal que tá comprando com isso. E esse bolo ali não tem topo, não? A gente tem que fazer um pouquinho, a gente tem que fazer um pouquinho. E aquele bolo ali não tem topo, não? E esse bolo de amanhã não era pra estar pronto pra decorar hoje, não? Será que ele não é mais de bom, né? Não, não tem. Eu sei o que eu vim de trás. Gente, o pessoal... Querendo dica de como limpar, o que que borde com a... No caso, o preto, né? O chantimil preto. O lencinho umedecido, o neutro. Ele é perfeito, gente. Ou então, sabão mesmo, detergente. Pegar. A Patrícia Jesus Cristo falou, depois do seu curso completo, minha vida mudou. Que Deus continua te abençoando, agora eu preciso melhorar a confeitar. Encheu de glíngue, mas sou perfeccionista, é isso aí. Pessoas perfeccionistas, elas evoluem constantemente. Elas são autocríticas do seu próprio... Eu só acredito na crítica quando ela vem de mim mesma. Né? Porque eu posso me criticar porque eu estou construindo alguma coisa, né? Sim, gente. A promoção é só hoje, tá? Hoje significa que até de noite aí, tá bom? A promoção do combo de massas e recheios. O site valmaragelos.com Para apenas R$ 25,00, aproveitem e aproveitem e aproveitem. Olha, gente, bolo no mega alto. Maria não está confiante, nem eu. Foi recheado hoje. Então a gente vai aplicar um pouquinho de denache somente na lateral, para formar uma estrutura aqui para esse bolo, para não acontecer nenhum previsto. O curso de recheio inclui exatamente o quê? Todos os recheios que eu já fiz na vida. Certo? Para você ter aí os recheios mega estruturados com o teu bolo, tá? Você vai acabar com todos os problemas de estar vazando o recheio, tá certo? Variações enormes de recheios para vocês. Lavar assim nas bases para você fazer os sabores que vocês quiserem, né? Então dá uma olhadinha lá. É muita coisa. Então entra lá no site valmaragelos.com e você leia a descrição do que você vai ter no curso, tá? Tá tudo bem explicado na descrição do curso. Dá uma olhadinha lá. Wanda está perguntando se a atualização do bolo de estudar está na promoção. Mas ele já tem, ele já é um valor bem simbólico, né, amiga? A atualização. Ela já tem o curso e não tem valor, não. A atualização, o único que está na aula é só o bolo do estite, né? É, do estite. Só esse que está no valorzinho lá, tá? O valor de 20 reais. Agora aquele do aniversário dela, não. Já vai direto mesmo para quem tem o bolo de bolo estruturado, tá? Somente a fazer a estrutura também. Leva a galera dele. Esse é o Aro 16, né? Sim, Aro 16. Massa Pão de Ló, tá, gente? Esse bolo é Massa Pão de Ló. Leo Cakes, boa tarde, meus amores. Cheguei. Boa tarde para você, Leo. Boa tarde, Leo Cakes. Boa tarde para todos que estão chegando aí, gente. Nossa apostila, nessa apostila tem a manteigada que o pessoal está falando? Qual a apostila? Explica. Deixa o negócio bem explicado. Para poder ficar bem entendido. Val, o bolo diz que a gente... É, beija minha professora top. Um beijo para a Sara e todas as meninas. Beijo, 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 beijo. Gente, esse ganache é fracionado, tá? Chocolate, né? É fracionado. Pessoal do YouTube, o dedo de vocês está coçando? Se tiver, coça aí no like. Clica no like. Segue, gente. Aninha, você acabou de comprar o curso de massa de recheios. Ela está dizendo que foi lá na Hotmart e ela não está lá. Aguarda aí. Aí é o que a gente está falando. Vocês vão ter de duas a três aulas de início, o restante após sete dias, tá? Pessoal que não está sabendo aí do que aconteceu com os bolos, a gente conseguiu savar os bolos, sim. Graças a Deus. Pega a massa lá, minha filha. A minha filha, vou abrir aqui. Vou mostrar para vocês a estrutura da massa. A gente mostrou nos stories, mas vamos mostrar aqui também. Aquela assim está cortada, né? Não, traz para me cortar. Obrigada, Laura. No YouTube não adianta, gente. Eu não consigo enxergar os comentários de jeito nenhum. O meu próximo curso será de massas e recheios também. Está na promoção. Boa tarde, acabei de controlar o conjunto de massa e recheio. Ai, que felicidade. Hã? Gente, olha aqui a massa. As meninas já soltaram. Como ela teve o problema de dar aquela suadinha dentro do forno, então ela deu uma leve grudadinha no fundo, mas enquanto estava morna. Inclusive, eu expliquei tudo nos stories. Depois vocês vão nos stories e veem tudo que eu expliquei, as dicas que eu dei lá. Porque, gente, como nós tivemos o imprevisto, a gente aproveitou e finalizou tudinho nos stories explicando o que vocês vão fazer. Porque ela, como demorou muito no forno, suou lá dentro, então ela grudou no fundo, tá? Acabou com o desmordante que tinha sido colocado. Mas se descolar ela ainda morna, quentinha, dá certo, tá bom? Boa tarde, acabei de fazer a compra do combo de massas e recheios. Obrigada, pessoal aí que está comprando. É só aguardar a confirmação da Hotmart no seu e-mail, tá? Vai estar sendo liberado aí para você as primeiras aulas, mas todo o conteúdo por completo após sete dias, gente. Não esqueçam desse detalhe, tá? Olha a estrutura dessa massa, gente. Olha a estrutura. Pensa numa massa estruturada. Perfeita. E saborosa. Eu gosto dela, dá para tomar até com café. E ela é uma massa que, para mim, ela subiu de nível. Por isso eu digo para vocês que a confeitaria, ela é uma constante evolução. Todos os dias a gente vai descobrindo alguma coisa, vai colocando em prática as descobertas da gente e vai ficando fera naquilo que a gente faz, né? Hoje essa massa me provou que ela resiste... Caso o gás acabe, eu vou falar de gás. No meu caso foi o forno elétrico, né? Falta energia, deu problema no negócio, não tinha energia no forno. O José foi consertar o forno. Então hoje essa massa me provou que ela resiste até 40 minutos a troca do gás. Entendeu? Então, isso para mim foi... Sem abrir o forno. Sem abrir o forno, tá? Isso para mim foi espetacular. Espetacular. Estou até agora em choque. Eu fiquei com falta de ar. Meu coração ficou doído porque se perder essa massa todinha, vou ficar com dó de jogar fora. Eu vou ter que gastar de novo para poder bater toda essa massa. É verdade. Então, Thelma, é dois módulos, né? A Val fez um combo aí. O de massas você vai aprender tudo só sobre as massas. O de recheio tudo só sobre recheios, tá? Então é o combo. A promoção aí é do combo. Massas e recheio por apenas R$25,00. E para quem não tem e-mail... Tem pandinho não, né? Aí não dá para comprar. É, tem que criar um e-mail, né gente? É facinho também criar um e-mail aí, tá? Eu fico pensando que é minhas compras. Deu uma compra recusada no limite do cartão. Para quem foi? Não sei. Fica lá no meu cartão. Com nada? Sim. Vou transferir para outra compra. Não, não encerra a live agora. Pessoal do YouTube. Ele senta no crédito, eu não tenho crédito. Não, não encerra a live. Mas... Vai ser, talvez, cada vez. É sempre R$19,00 e R$99,00. A pessoa é uns três vezes. Tá normal então? Tá com o seu controle? E você não muda o seu dinheiro aí? Eu não vou ter que ir embora. Calma, rapaz. Continua a live. Continua a live. Continua a curar. Pois teve alguma coisa de R$500,00 e pouco aqui. Foi mesmo? Foi mesmo? Ela até falou quem está mandando dinheiro para nós. R$500,00 e pouco? Uhum. Me mandaram? Como se eu mandaram dinheiro para mim? A gente falou que eu só queria R$500,00, mas eu queria mandar para Maria. Quem está mandando dinheiro para Maria? Não, não manda não. É, pois é. É, eu vou comprar. Só um pouquinho aí, gente. Tem, tem curso só de Chandelier e o pau, é, tá? Em São Paulo, essa compra aí, Layla. Maria. Eu sei. Não, menina, foi só... Só mandou um valor. Ai. Mandou um valor? Não entendi. Depois tu entende, tá? Tá? Lá no site, valmaracaibos.com, tem todos os módulos de curso dela, tá? Chandelier, bolos estruturados, né? Ganache, todos os cursos dela estão lá. O que está na promoção hoje é o promocional aí de massas e recheios. Mas tem sim só o módulo de Chandelier também. Dá uma olhadinha lá. Leia a descrição do curso para você saber tudo o que você vai ter dentro do curso. Lembrando que todos os cursos da Val são videoaulas, tá? Isso. Para ter acesso às receitas escritas, PDF, é preciso comprar o PDF. É, que também tem lá o livro de receitas. Aí ele já é em PDF, tá bom? Mas os cursos mesmo são todos videoaulas. Isso aconteceu não foi à toa, Val. Deus não explica. Deus não explica. Serviu para fazer um teste positivo da sua massa. Né? E eu estava com todo medo de dar um teste negativo. E olha que confia, né? Mas mesmo assim não tem como... Eu acredito. E na verdade a culpa não foi de ingrediente nem nada. Não, foi o forno que... Tá dura, Maria. Não, gente. O chantinho Power não está na promoção. Tá dura. É o de massas e recheios. Não, não tá bom. E aqui eu estou colocando para vocês os topos. Coletânea de topo de bolos em PDF por apenas 10 reais. O contato é da Fernanda Maracaí, filha da vó, tá? É o número de contato para você falar diretamente com ela e ela enviar diretamente para você, tá? Então eu vou estar colocando aqui também. Aí vocês... Quem quer topo de bolo aí receber em PDF é só falar com a Fernanda Maracaí. Por que que esse bolo está com ganache? Por favor, desculpa, perdi. Por que estava bom? A gente foi lá e... Sobe os comentários aqui. Tirou a bombreagem dele. Tá tudo certo. Fechou ali e foi? Não. O celular dela que é escuro demais, minha irmã. Essa película desgramada que ela comprou. Ela é película lá. Essa massa manteigada está no seu e-book? Uhum. Tá. Massa manteigada, pão de ló, a mistura power, tudo está no e-book. Tudo que eu já fiz até hoje está no e-book, gente. Caseirinhos. E lembrando que é inscrito, né? Então você pode comprar o e-book, né? E imprimir aí e fazer a sua postida aí. Tá sozinha, tá... Não, bonita. Tá bonita, velho. Tá bonita. Tá bom, hein? Valeu, eu falei com vocês por causa dos tocos, né? Mas eu estou em Portugal, eu não consigo pagar por pizza. Ai, deu ruim. É, porque aí como é direto com a Fernanda, né? Adriane, não tem marca, né? É saco pra polpa, tá? Você encontra em qualquer casa de embalagem, saco de polpa, 10 por 20... Meninas, não, não tem que dar uma conversada sobre o salto, esses bolo que vocês estão fazendo, isso aqui é prejuízo, minha gente. É 20 por 30, né, é suporte. 10 milímetros de espessura, tá, gente? Assim. É muito mais econômico comprar esse pacote de salto. Esse aqui é todo 3 leites com morango. Aí eu fiz esse barrilho aqui, eu vou pôr isso. Não tinha. Pegar a extensão. Ainda bem que a gente blindou, né? Porque é um bolo todo 3 leites com morango, com geléia de morango, pavavá. É um convite, é um convite pra tragédia. Sim. O curso de massas é sobre massas amanteigadas, tá? Todas as massas que a Vá usa aqui na confeitaria, massa amanteigada, massa pão de vó, tá bom, Cleide? É ele sim, tá? Por apenas R$25,00 aí em conto, massas e recheios. Sim. Ó, a delicadeza que eu falei ainda agora, vamos botar mais pra cá, né? Eu tô aí longe de ser na visa, né? A delicadeza que eu falei pra vocês agora é essa, ó. Eu vou com a delicadeza aqui, sem pressa. Eu posso até dar uma acelerada na balerina, mas a minha mão vai ficar sem apertar. Léo Cate, sim, meu bem, o link está na bio, tá? Aí na bio do Instagram da Vá, o link do site. E vamos ver se vai fechar esse buraco aqui, ou se eu vou precisar colocar chantilly nele. Tem isso também, né? Thelma, você tá querendo saber qual curso, é isso? Querendo sentar. Boa tarde, o curso que a gente tá tendo hoje, tem o que tanto nesse curso, gente? Tanta coisa. É muita coisa. É o módulo de massas... E o módulo de recheio. Que está na promoção por apenas R$25,00. É um combo, tá? Você vai lá no site valmaracaix.com Já tá disponível lá a compra dele por apenas R$25,00. Aí você já comprou os dois, né? Já tá tudo num só. É como se você estivesse pagando R$12,50 em cada um. Isso. Entendeu? É como se você estivesse pagando R$12,50 no curso de massa e R$12,50 no curso de recheios. Isso. Mais barato que isso. Aí foi colocado lá o valor exato que já vai pros dois, tá bom? Então, você vai aprender tudo sobre massas e tudo sobre os recheios que a Vá usa aqui na confeitaria e ensina até muito mais aí pra vocês, tá bom? O link tá na bio do Instagram. Não tá achando o quê, mulher? E Laila, pode pegar a panela de pressão? Não, Angela. Você viu aí, né? Que a Vá blindou o bolo com a ganache e o chantilly não vaza, não. Não escorre dele, né? Tá perguntando. A gente blindou justamente pra que isso não acontecer. Claro, você tendo um chantilly, um pau e aí, né? Que nem o daval, não vai escorrer. Agora, você for aquele... Vem e morre. Nem. Só o chantilly escorre, mas... Simplesar direito. O chantilly escorre, mas... O recheio não. Não, não. Aqui não tem feliz. Não, ela tá perguntando o chantilly no chocolate aí, né? Na blindagem. É isso que ela tá perguntando? Depende do chantilly, né? Muita coisa que eu tô falando. Se for o chantilly, o pau aí, que nem daval, você tá vendo aí, ó. Ela blindou o bolo aí e não escorre nada, não. Viviane, tem que ir lá no site, gente. Lá no site tá o e-book com o seu valor, né? Mas eu vou dar... Tá dando uma olhadinha lá pra vocês. Só um pouquinho. Não vou responder por hora. Deixa eu abrir aqui o site. Olha, quando você abre o site, o combo é o primeiro logo aí de cima, tá? Por apenas R$25,00. Deixa eu procurar o e-book. É só rolar a página pra baixo e vocês vão ver tudo o que tem lá no site de cursos da Val. Então, o e-book, o e-book. Ele acha que é um dos últimos. R$99,90. Tá, gente? O e-book está R$100,00, né? R$99,90 aí no site, tá bom? Mas aí também tem todas as receitas em PDF pra quem que quer, né? Quem gosta de estar ali tudo escrito, tá? A embalagem desse cartáculo que você usa para os bolos vulcão, 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 né? De 12 centímetros, 18 centímetros. Não preste. Não. Por quê? Para esse bolo, dessa altura, pode ser de preste. Pega meu remédio. Pega meu remédio. Corre lá e pega meu remédio. Essa daí não, nunca. Ao vivo, nunca com essa espátula aí. Mocinha, aí eu vou estar colocando aqui... Nem pinçar. O arroba do pessoal das espátulas aí que a pausa, tá? Meu remédio de pressão, tá? Tá. Esse é o arroba aí, pessoal, da espátula. Alguém falou aí a impressão minha de que, gente? É que você tá meio triste, isso meio... É porque eu acho que... Minha pressão subiu. Tá 13 por 10. Comecei a sentir o negócio aqui. Eu acho que foi da pressão do forno. Por nada, Viviane. Na verdade, gente, a Val, na hora que ela... Ontem, ela tirou o dia pra se cuidar, né? Foi. Ontem eu fiz exame. Pra relaxar. E meus exame deu na minha amiga. Graças a Deus, né? Não, amiga. Graças a Deus, não. Eu queria que tivesse dado. Por quê? Eu tenho alguma coisa que eu tenho. Eu só vivo doente. Não, mas aí já tem que ir no especialista também. Noutra situação. É, outra situação. Essa situação aí não deu nada, graças a Deus. Mas aí eu tenho que ir lá. O que é isso aí? E seria bom tu ir antes de viajar, né, bonita? Não, porque eu desculpe que eu tô doente e não viajo. Tá igual o pai, Danilo. Não quero saber de nada, né? Não quero saber de nada. Não me interessa. Nada na minha conta. Boa tarde, pessoal que tá chegando, gente. O nome do curso é Combo. Combo... Eu ia falar Combo, vou ao Maracai. Vou ao Maracai. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, rapidão. Ó. Deixa eu ver e botar aqui. Combo de recheios e massas. Não tem cobertura, tá, gente? Lembrando que não tem cobertura nele. Pessoal aqui. Eu dei esse jeitinho aí, tá no site, tá? Baralila. Curso de recheios e cursos de massas fantásticas. Tá tudo juntinho aqui, valor certinho aí, tá? No site valmaracai.com Perfeito, é. Toda vez que eu saio aqui do Instagram, eu tenho que entrar de novo, porque ele já sou. O balto toma extrato de própolis, todo dia de manhã. Ele é ótimo pra nossa humanidade. Eu até tenho. Eu tenho. Isso que é o meu? Não, é só um extrato. Quem que? Félia, pliquito? Hã? Sangue e fogo. Ah, meu Deus do céu. Isso é ansiedade. Isso mesmo, gente. E assim, a viagem dela tá chegando, né? Nem, não, nem minha ceia. Nem. Quando chegar, ah, tu não queria, né, amiga? E aí, amiga, essa tua viagem ali só me verificou. Vai ser uma bênção, amiga. Em nome de Jesus. Esperamos. Voltando às origens, né, amiga? Uhum. Mas, rapaz, olha aquele costa, né, que tinha falado. Val, isso é ansiedade. Eu fico assim toda vez que tenho bolo. Agora mesmo estou de cama, depois de ter entregado as encomendas. Olha. Com o tempo, com o tempo, isso aí passa, tá? Tadinha. Ela tá tomando, gente. E olha, a pressão tá alta, né? A gente sabe que ela tá tomando chá verde. Deu errado. Amiga, quando eu tava começando a tomar esse vinho aí, eu disse, isso aqui vai dar errado. Tinha que ter tomado era os outros dois chás que tu vinha com ele na mão. Isso, camomila. Aí ela, porque o chá verde, ele é um antioxidante, energizante, ele te deixa assim, bem legal. Tira o desânimo, né? É pra isso que serve o chá verde. Pô, me deixou de pau caída. Gente, a Val vai dar uma voltinha lá na cidade dela. Pouco tempo, eu vou ficar lá, acho que só um dia na cidade que eu nasci. Acho que é só uma passagem. Me perguntaram qual é seu fã, eu falei igual. Ah, perguntaram dela quem é seu fã, eu falei igual. Me perguntou o que você faria para... Faria pra ver, ficaria ela semana acampada. Sangue fofo. Ah, pra lá, Rita. Não precisa tudo não, amiga. Basta dizer, vai, eu quero te ver. Porque eu dou um jeito. Já pensou, não. Não, não. Já pensou. Não sei. Eu nunca lembro, ela fala, eu esqueço. Minha primeira massa foi da Val. E meu primeiro jogo de andar com a Val também. Era muito especial, já fiz alguns cursos de hoje, confeiteiras. Mas não deixo a Val. Ainda tenho várias cursos dela. Conhecimento muito demais, né? É. Gente, a promoção é somente hoje. Mas vai até de noite aí, tá? A promoção do combo. Vou pôr apenas 25 reais. Sim, Elísia. É aí mesmo que ela vai, Maranhão. Vendo vocês aqui do Rio de Janeiro, Luana. Eu acabei de tirar uma massa pão de ló, aro 20. Ela me rendeu um aro de... Um aro 20 e 15. Uhum. Rende muito. Essa massa, vocês viram? Quem assistiu os stories, viu que eu consigo fazer 5 tortas. Sendo duas grandes e três pequenas. Ou então, consigo fazer... Dá 6, né, Maria? Pequenininha. 6 pequenas. Leane tá perguntando qual é a embalagem pro bolo vulcão de 18 centímetros. A G27 vai dar. A G27 vai dar. A G27 vai dar certinho. Então, está aí, Leane, a G37. Tá vazando, você não vem com isso naquilo. Gilardi está no curso de bolo de andar. Quase até o final. Percebi. Mas eu vou deixar descendo, hein? Ô, gente, esse pó preto é um crime. Que é o que? Que é um crime, o pó preto. Por quê? Faz uma bagunça muito grande, ó. E se ele não ficar bem pretinho, a gente dá cisamba. É aquele crime perfeito, enfim. E, Thelma, você está falando pra receber o... Todas as aulas. Fiz. No momento que você faz tudo lá, o passo a passo, gente. No curso lá, você comprou hoje, né? Recebeu o da Hotmart lá no Telemei. Aí, ela vai liberar de duas a três aulas pra você. E todo o conteúdo restante após sete dias. Porque é pra você falar da Hotmart, tá? Então, é só aguardar o restante das aulas após sete dias. Vai estar tudo liberado. Um glitter dourado e um glitter preto. Joyce, porque com certeza ainda não está liberado aí pra você, tá? O chantilly pão é de Deus, Val. Comprei e está aprovadíssimo. Ah, obrigada. Jô do Bolos, boa tarde pra você também. A Valéria já está em casa. Ela trabalhou pela parte da manhã. Vai, eu posso fazer rocumbole com a sua massa pão de ló? Uhum, pode. Ela está perfeita. Só que tem que ser assado com a mara bem fininha. Pessoal interessado aí na coletânea do topo de bolos. Estou passando o contato da Fernanda Maracaípes por apenas 10 reais aí, tá, gente? Esse é o contato pra falar com a Fernanda, tá? Pra comprar a coletânea. Isso, aí você fala diretamente com ela, ela envia diretamente pra você, tá bom? Fernanda Maracaípes, o contato dela. Pronto. Sim, gente, é isso mesmo. Sete dias, né? A gente fala hoje porque acaba... A menina falou, eu acabei repetindo, mas é sete dias mesmo, tá? Acaba sendo uma semana aí depois. Uma semana depois da compra. E é exatamente na hora que você comprou que é liberado, quando completa. Tá? Então... Silvia Araújo, né? Vou comprar. Obrigada. Lembrando que vocês não podem errar o e-mail de vocês. A Hotmart, ela envia pro e-mail de vocês. Marli, a Fernanda, ela trabalha com os topos de bolo. Então, ela tem a coletânea em PDF de vários topos, né? Um mais lindo que o outro aí. E ela botou na promoção também por apenas 10 reais, tá? Então, se lhe interessa comprar topo de bolo aí em PDF pra você imprimir, tudo bonitinho, editar e imprimir, eu tô passando o contato dela aí. É só ficar atenta ao meu comentário. Tira a print, o número do contato dela pra você falar diretamente com ela, tá? Fernanda Maracaícos, por apenas 10 reais a coletânea de topo. Socorro, boa tarde, sou de Pernambuco. Gosto muito dos custos da Val. Obrigada, socorro. Val, o chantilly páreo precisa hidratar com leite condensado? Se você quiser amolecer ele um pouquinho mais, a gente é quem amolece. Porque ninguém merece, né? Qual por que você não coloca a sua logo no bolo? Aqui na Cakeboard. Na Cakeboard. E lembrando que as Cakeboards são da Fleckboard, né? É daquelas logozinhas de chocolate. É, eu não tenho esse negócio aí ainda. Pois é, né? Eu ainda perdi ainda aquele que vocês trouxeram lá, que ela não trouxe pra mim. Foi. Um outro pano, né, minha irmã? Que tá uma miserabilidade de pano tão grande aqui. Acabou o pano. Acabou? Porque esse aqui já tá se rasgando, acredita? Val, olha, olha aqui. Essa coletânea dos 12 vêm com os tamanhos dos aros. Conversa, menina! Guigo! Não, é pelo amor de Jesus Cristo. Topo de bolo, Guigo. Topo de bolo. Topo, topo. Papel. Impressão. Cortar com tesoura. Eles achando que é só falar e sem forro. Entendi, não. Não entendimos nada, né, Valão? Não entendimos nada. Val, manda um beijo pra cidade de José Bonifácio. Um beijo pra cidade. Um beijo pra cidade. Um beijo pra cidade. telefone no cadastro. Ou não? Pede. Se procurar, se procurar, se procurar, se não dá. Mas o acesso vai pro e-mail. Então, não tem nada a ver. É, tenta lá, Léo. Porque vai pro e-mail, né? Então, pode, pode coisar direto no site aí, pelo Google. Edilza, só um pouquinho, meu bem. Se eu achar a tua pergunta aqui. Edilza, Edilza, Edilza. Ixi. Manda de novo, Edilza. Aqui, a gente tá comigo. Ah, não vou ser, Val. Sou de pouco velho, Rondônia. Alessandra. Boa tarde, meninas. Fique. Não quer? Fico aqui igualzinha, Val, sem entender as perguntas da galera. É, eu não entendo, não, gente. Tem coisas que não dá. Val, boa tarde, por quanto você vende o ar 16? Então, ó, Anny. Tá na promoção por 100 reais, ele. Fora o topper, né? 130 com topper. O seu bolo, Val, sou de... Como é outro? Santa Catarina, né? Raste isso aqui pra aproveitar, tá? Cé, Anny, boa tarde. Val tem que aprender a fazer glitter, mulher. O negócio é uma cultura. Cara. Tá lembrando que... Tudo isso já tá incluído na tabela, tá, gente? Daqui da Val, né? Ela já trabalha com glitter incluso, cakeboard incluso. Certo? Ana Paula. É da VM Espátulas Decorativa. Eu vou tá colocando aqui pra você o arroba. Então, prestem atenção aí. Tô marcando aqui a VM. Que... Dá pra cuidar de... Tá misturado com glitter. Trabalha com essas espátulas aí, tá, gente? Pronto. Edilza, vendo vocês aqui do Pará, manda beijos pras minhas filhas, Sara, de 6 anos e Noemi, de 4 meses. Hoje, aqui todo mundo te assiste. Uau, que legal. Então, como é que é isso aqui, né? Sara e Noemi. 35 anos, ou que foi 3? Noemi, gente, perdão, Noemi. Então, beijo aí pra Sara, Minha Charada e Noemi. A Fernanda arrasou nesse topo, ó. Sim, Kátia. Você pode imprimir em qualquer lugar aí. Tem lá na house, né? Se você tiver impressora em casa, você vai comprar o papel exato, né? Que é aquele papel fotográfico, tá, gente? Mas, qualquer dúvida, é só tirar lá com a Fernanda. É um pequenininho, né? Mas é isso aí. Isso não é grande, não dá. Mami, estou trabalhando. É pequenininho, né? Pronto? Depois, assim, ó. A idade? É, eu tô. Jair Mamel, um abraço pra você. Tá pedindo um abraço aí, Val? Manda um beijo. Viu, Nova Tênis? Sara, eu entendi a pergunta do... Pra que é isso? É o áudio com o pacado. Conversa, rapaz. Olha aí, oi, oi, oi. De jeito que eu vi. Não, Val. Não. Tô lascada. O WhatsApp agora grava o áudio mostrando a cara da gente. Ah, não. É opcional, né? Ah, que alívio. Tá, a menina falando aqui que entendeu a pergunta do rapaz é porque quando vai mandar imprimir, o pessoal pergunta qual o tamanho do ar para não ficar desproporcional. Ah, sim? Ela faz o tamanho tradicional, tá? Mas não vai ficar... Essa história que fica desproporcional é besteira, sabia, gente? É só você tirar alguns topos e não botar todos. É, porque tem uns que tem bastante coisa, só não colocar. Vai logo lá, menina? Liguei já, atendei, vai pra ela olhar. Se ela não olhar, quebra ela. Quebra ela, quebra nada. Nós vamos já fazer um doce de leite, tá, gente? Aguenta aí, você segue aí. Inês, um abraço aí pra nossa Manaus, né, Inês? Um abraço pra Inês, um beijo pra você. Gente, o combo promocional, pra quem não tem o custo de massas, ou quem não tem o custo de recheio, ou quem não tem os dois, né? Um combo promocional somente hoje por apenas R$25,00. Você vai aprender tudo sobre as massas da Manaus, a manteigada, pão de ló e pra todos os tamanhos de água aí, né? Até o R$35,00, né, amiga? É, até o R$30,00. Até o R$30,00. Pra ver o R$35,00 eu preciso repetir o R$35,00. É, mas isso também ela explica... Eu preciso repetir o R$30,00. Direitinho lá dentro do curso, tá? Massa branca, massa preta, tudo sobre massas. E o de recheio, tudo sobre os recheios, tá? Recheios bem estruturados, pra bolo. Certo, gente? Por apenas R$25,00 no site palmaracaibis.com. Então, é somente hoje e até de noite. Um abraço, Guido. Tá bom, é bom que você entendeu aí. Não terá problema não, tá? Pode comprar os topos aí que você vai arrasar. E eu arrasei nesse bolo, né? Arrasei, arrasei, arrasei. Já. Tá linda, você vê. Amiga, é normal sentir dor nas coxas depois de três dias que foi pra academia? Normal. É porque eu não fui ontem, entendeu? Super normal. Vai se cair mais dolorido até voltar a malhar de novo as coxas. Amanhã, não malha e coxa, só caminha na esteira. É, mas já faz mais medo, né? A minha coxa já é grossa, minha filha, minha bunda já é grande, minha cintura tá fina, meus pecos tá empinados. Eu só vou lá porque eu quero continuar a vida. Meu coração anda doendo. Eu jeito, eu vou pra academia na força do ódio. Na força do ódio. Eu encontrei uma amiga. Sério? Agora tu vai. Não, ela tá lá, né? Ela vai no mesmo horário que eu. Ela disse que só vai porque é o jeito. Ah, já fez a amizade, gente, na academia. Presta atenção. Só vai porque é o jeito, né? Ela também. Ela odeia. Ela já entrou dizendo, eu tô aqui na força do ódio. É por isso que tu gostou dela. Hum, amei. Gente, não é que isso é errado, né? Vocês estão... Câmera frontal. Né, crianças lindas do meu coração? A Fernanda também fez essas folhas, né, amiga? Foi o quê? Só que... Só que no e-book não vai, não. Porque isso aqui é coisa de silócio, né? É, isso aí já é outro... Outra coisa. Ah, mal que estima da válvula. Senão, isso aí é só às vezes, tá? A maioria das vezes, ela se acha feia, tá, gente? Tô falando mesmo, vou falar mesmo, que agora eu tô igual mesmo. A maioria das vezes é minha de feia. Pode ter certeza. Pronto. Feito com amor. No site valmaracaipos.com Ah, ele vai já acabar, né? Não, vou fazer o doce de leite. Ah, o link tá aí. Aproveita aí que a Val deu uma paradinha aqui. Clica no nome dela aqui em cima. Valmaracaipos, né? Aí você vai... O link tá logo abaixo ali na descriçãozinha do perfil dela. Link. Clica lá. E você vai pro site. É logo o primeiro aí, tá? Você... Ixi, eu vou largar isso aqui pra menina. Porque eu vou pra outra parte ali. Eu não vou me misturar com isso. Certo, gente? O link tá na bio do Instagram. Aproveita aí pra comprar pro Moção. Abre aí a porta passando. Abre aí a porta passando. Vamos fazer o rapidinho aqui, ó. Negra aqui, Val. É, vamos tirar esse negócio daqui. Pra segurar aqui. Ui, ai. Já, amiga? Intervalo, gente. Intervalo. A Val vai tá fazendo recheio aí pra vocês verem. Já, amiga? Pode ir? Não. Isso. Pode, não. Ok. Vou me encaixar esse negócio aqui. Adriana, o bolo pronto. Já tá pra ali, ó. Lembrando que vocês têm que aguardar pra após sete dias vai tá sendo tudo liberado aí pra vocês. Mas é claro que vocês vão tá recebendo de início aí duas, de duas a três aulas, tá, gente? O restante após sete dias. Então, não se desespere achando que não vai receber o seu produto, tá? É muito bem explicado essa parte. Após sete dias, vocês vão receber o conteúdo por completo. E o povo não vai embora não, tá? Vai não. E eu pensei, meu povo, vou no banheiro, a vida vai cair. Quem disse que cair? Já, já apareceu aí pra vocês, gente. Se assustarem comigo. Tá vendo? Tem como pegar o... Pôndulo que pode ir ao fogo? A Maria tá só ali, a gente vai levar a câmera pra ali. Você pode trazer, filha. Se tem coisa de Maria limpando, ele escolhe Maria. Pois é, mas é, ela tem que... Não quer que mostre, né? Agora, a gente tá lá. Aqui, amiga. Fogão. Uma aperta. Ótimo. Agora, só uma viradinha pra cá. Mais? Mais? Ótimo. Como é que vai fazer sem pano, Maria? Cuidado. Porque você tá descascado, lembra? Uhum. Eu tô pronto. Um, 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 um. Tem que fazer seus pulos. Tem que fazer o quê? Fazer os pulos. Meus pulos pra quê, Luquim? Pulos pra quê? E o isqueiro? Tá funcionando? Hum? Tá funcionando não? Não, né? Tem que tomar daqui. Não, 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 tá ali. Porque o José tinha parafusado esse negócio aqui. Pois vieram e desaparafusaram. Tem que ficar invisível. Aqui, tu tem certeza que tem 395 gramas? Isso é louco. É, Maria, vem tudo isso dentro da caixa de leite que eu nem sabe? Parece. Parece? Eu achei deu 395. Absurdo. Isso é triste. E o pão duro? O pão duro que pode ir ao forno. Vai lá. Nós só já temos um, né? Vamos lá. Gente, toda confeiteira tem problema. A maioria das confeiteiras tem problema com doce. A minha mãe, o Instagram tá torto. Faz só assim, no celular, assim. É onde? Pra cá. Pronto. Toda confeiteira tem problema com a questão do doce de leite de vazar do bolo, certo? Mesmo que seja aquele doce de leite que você pega a caixinha, a lata, no caso, né? Cozinha a lata ali por 40, 50 minutos. Vai sair de lá um doce de leite maravilhoso. Mesmo assim, ele ainda não vai ter a estrutura que a gente precisa pra colocar no bolo. O que é que a gente faz aqui pra gente ter um doce de leite com a estrutura espetacular, diferenciada, com o tipo brigadeiro. É a palavra essa. A gente vai fazer tipo um brigadeiro de doce de leite. E eu tenho um jeito prático de fazer. A Maria colocou aqui, ó, 300 gramas de doce de leite. Esse aqui, lógico que não é aquele dos melhores. Ele é gostoso porque ele é triângulo, né? Deixa eu até comer um pouco. Não, vou não. Ah, meus amigos, não deu glicose? Eu vou comer assim. Rapaz! Então, temos aqui 300 gramas de doce de leite. Ele tem uma estrutura muito boa. Esse aqui, a estrutura dele é perfeita. Perfeita. Mas, mesmo assim, ele corre o risco de vazar. Quando a gente tá com muita encomenda, com as vendas em alta, que a gente pega e compra aquele doce de leite também. Que é um doce de leite, pra mim, um dos mais tops e mais considerados. E aí, mesmo assim, eu faço o brigadeiro dele. Que é pra mim poder ter certeza que o meu recheio não vai vazar. Como que a gente faz isso? Aqui eu tenho 395 gramas do leite condensado caseiro, que a gente ensina a fazer aí no canal. O vídeo já ensinando esse leite condensado caseiro, a gente tá lá no YouTube, tá? Tá, amiga? Acho que é conteúdo de curso, amiga. Do leite condensado caseiro? Sim. Ah, o leite condensado caseiro, não. Leite condensado caseiro, tá, não, tá, não. Isso. Agora a colher, né? Pede pra você trazer uma colher. Porque a que tá aqui tá suja. Pena que eu não tenho um creme de leite. Mas o ideal é que pra essa mistura aqui, você adicione um creme de leite. O meu, deixa eu ver se tem aqui dentro. Tem aqui. Tem um pouco de creme de leite aqui. A tesoura, amiga. Pra mim abrir, pra me olhar dentro. Tava na geladeira, mas você é bom conferir. Porque a gente precisa dar uma quebrada nesse doce, né? Porque senão fica insuportável. Pronto. Aqui nós temos aproximadamente umas 150 gramas de creme de leite. Certo? Aqui é o equivalente a uma caixinha de leite condensado. Eu vou adicionar duas colheres de farinha de trigo. Bem cheinha. É aproximadamente umas 20 gramas por aí de trigo, tá? Eu acho que dá mais de 20 gramas numa colher dessa daí. Eu não lembro, não tô lembrada. Mistura no leite condensado. Até dissolver por completo o trigo, não ficar gruminho, tá? Pronto. Certo? Agora eu venho com o creme de leite. E as minhas 300 gramas de doce de leite. Tá dando pra ver direitinho, tá gente? Nem precisa tirar os comentários. Aqui tá uma colher de margarina. Cai, Caim, isso. Não é que ele cai, não. Então uma colher de margarina. Margarina com sal, tá? Que já vai quebrar mais o doce também. O trigo, gente, ele dá estrutura, consistência e evita o vazamento do seu recheio, tá? O trigo, ele é muito importante. Pessoal, aí é só aguardar a Fernanda, tá gente? Ela tá respondendo conforme, por ordem lá, tá? De chegada, de... Vamos lá. Agora esse doce de leite, conforme for aquecendo aqui, o creme de leite, o leite condensado com o creme de leite, esse doce de leite vai derretendo. E vai se misturando, tá certo? Uma colher de trigo pra cada leite? É como se fosse uma colher... É duas colheres de trigo pra essa receita, pra gente garantir uma estrutura bem legal aí. Se você quiser mais molinho, você coloca somente uma colher, tá? Maria Lúcia acabou de comprar aí os topos, tá? Muito obrigada. Faz tempo que eu uso esse fogão e eu tô achando que tem barato aqui debaixo saindo. Era bom se tivesse rendido, Lua Passa. Mas eu acho que não vai perder. Fica a costa de trigo, não? Não, nadinha, só cozinhar bem. Se você não cozinhar legal, vai ficar. Mas se cozinhar bem, não fica. E eu garanto pra vocês. Né? Val, a Fernanda é sua cara, né, gente? Comprei com os combos, estou muito feliz. Obrigada, Val. De nada, Eliane. Val, quantas horas você trabalha por dia, quem dá? Enquanto não tem que tirar dia, né, minha? Olha aí, Liga. Ai, meu Deus do céu. Pela quantidade de tempo que a gente não mexe aqui, vai espampando por causa do fogo, né? Agora é a hora de uma caçada, como eu disse. Esclarecendo que a nossa produção não acontece aqui, tá, gente? Nessa cozinha. Aqui é só pra decoração de bolo e finalização. Maria, a Val tá fazendo o... Puxa o zoom mais pertinho aqui, pessoal. O doce de leite bem pertinho. Doce de leite. É zoom. Puxa o zoom. Na câmera de cima dele. Nesse aqui. É porque eu não tô vendo nada aqui. Deu certo? Isso. Depois o outro. Puxa mais, mais. Agora eu vira só um pouquinho a câmera. O todo. O conteúdo todo. Pra cá. Isso. Tá bom, Liga. Desse jeito tá bom. Dá pra puxar mais um pouquinho o zoom do Instagram. Começou a ferver. Vou dar uma baixada aqui no fogo. Derramou o que? Derramou o que? Na hora que tu foi baixando. Recheio de doce de leite, tá, gente? Comprei hoje o combo do curso de recheio e massa, mas já tenho de chantilly e tortas. Mas o que comprei hoje não tá lá. Cid, a mensagem tem que ser lá no direct pra ela, tá? E depois ela te responde. Será que ela digitou errado? É, eu acho que você digitou errado alguma coisa aí, Liga. Acabei de comprar o combo, graças a Deus e a Val. Vou melhorar minha jornada. Vai mesmo? Só gratidão, né, o cakes. Valdenice disse que ela ainda não. O que será que você pergunta? Cheirinho subindo. Pode usar o trigo nos outros recheios, beijinho e brigadeiro. Gente, os ingredientes aí foi leite condensado, né? Creme de leite, manteiga e o doce, né? Uhum. O doce de leite também. Esse doce de leite que eu utilizei, ele tem um tom muito claro. Então, vai terminar que ele não vai ficar no tom que eu preciso. Pra que ele fique no tom que eu preciso, eu teria que adicionar aqui uma gotinha de corante marrom. Não sei nem se eu vou ter. Tô perguntando, e aquela sua panela maravilhosa? Tá lá. Vai dar, gente. Tá lá pra dentro. Eu questionei, porque as meninas não trouxeram. E o segredo aqui, gente, tá no cozimento. Tem que cozinhar muito bem, viu? A Luísa Santos dizendo, pena que não podemos sentir o cheiro. Né? Porque o cheirinho tá da hora. Doces gourmet. Comprei o combo. Agora, quando vai estar aberto a promoção do chantilly ou pau? Ah, papo, é calma. Não, não pode cada vez. Deixa eu só ver se eu tenho aqui corante marrom. Promoção do chantilly ou pau? Pois é, gente. Hoje é só massas e recheios, tá? Vocês fiquem atentos aí, atentos, né? A live que é nas lives que a Val lança as promoções. A cozinha tá começando a pegar. Eu vou cozinhar mais um pouco pra ver se a cor chega, né? Se ele escurece mais um pouquinho pra ficar mais no tom de doce de leite. Ó, começando a escurecer, né, amiga? Uhum. Se não escurecer, se ele chegar... Se ele cozinhar e não ficar no ponto, aí a gente coloca uma gotinha de marrom. A gente faz isso também, coloca uma gotinha de vermelho na geléia de morango. A gente coloca na de maracujá, se quiser, uma gotinha de amarelo pra ficar uma geléia mais amarelinha. Isso é super normal acontecer na confeitaria, tá? E esse leite, e esse doce de leite que vocês compram aí pronto, nem pensem vocês que não tem corante não, tá? Que tem, e não é pouco. Ó, gente, a textura é essa mesma. Ele vai firmar, depois que ele esfriar, vai firmar. E fica cremoso, bem firme. Então, se você tinha dificuldade com doce de leite, você já vai pegar essa dica aí, vai dar a cozinhada, fazer tipo um brigadeiro. E seu doce de leite não vai mais vazar. No nosso curso de recheio, você vai aprender a fazer geléias, você vai aprender a fazer recheios com base econômica, recheios com leite condensado, recheios sem leite condensado. Vocês vão aprender a fazer tanta coisa que vocês vão ficar preparadíssimas aí pra viver na confeitaria sem nenhum, nenhum sufoco. Só o sufoco a gente passa no que é o jeito. Por exemplo, hoje eu passei um sufocão enorme aí. Ó, tá querendo soltar do fundo? Tá, ó, soltando do fundo da minha panela, tá começando a ficar no ponto. Pessoal aqui do YouTube, tá reclamando porque eu não me lembro, que preconceito é isso. Samanta. É a Samanta, é? É. Mas eu não acredito. Ei, meu bem, nós somos de Boa Vista Roraima, tá? Deixa eu só conferir se eu vou ter por antes. Querendo saber. Eu vou pegar esse pó da Mix aqui. Tem só um pouquinho. Socorro, Xavier, tá pedindo um beijo pra mãe dela, Val. Beijo, socorro, pra você e pra sua mãe. Botar um pouquinho de corante. Tem pó aqui. Pra quem tá comprando o curso, gente, explicando aqui, né, pessoal do Instagram também, ou do YouTube também, que dependendo da data que você compra, no momento que finalizar lá a compra, a Hotmart entrar em contato com você, vai estar sendo liberada pra vocês aí de duas a três aulas, e todo o conteúdo por completo, todos os restantes da videoaula, após sete dias, dependendo da data que você compra aí. Certo? E eu vou estar colocando o número de contato da Fernanda aqui, tá? Olha aí, ó. Não é até o link da Hotmart, não. Pronto, chegou a cor. Olha aí, Sara, chegou a cor do doce de leite. Amor, assim, a Val sempre tem truque. Vê lá no Instagram, que foi que falaram da Val, sempre tem truque. Deixa eu só colocar aqui o número da Fernanda aqui, nesse outro, porque tá indo pelo link lá. O pessoal tem que entrar em contato pelo telefone dela, tá, gente? E ela vai, e é só aguardar ela responder aí. Quando encerrar a live, a gente vai colocar o link dos, dos, nos stories, o link do contato dela, tá? Prontinho, já tá começando, já tá passando o ponto já. Olha aí, a Mila tá falando, Val, boa tarde, tudo bem? Valeu. Sempre tive dúvidas sobre a farinha de trigo no recheio, serve pra estruturar? Sim. Eu fiz o curso de massas e amou, né? Tá no ponto, só que depois que firmar, fica com uma textura maravilhosa, um brilho maravilhoso. Não, é aqui, né? Pra você poder ver, meu, que tinha que tirar de cima do fogo. Tá, gente? Deixa eu ver aqui. Conforme for esfriando, ele vai firmando mais. Tá certo? Quando o recheio solta na panela, gente, a gente chama efeito Moisés, água abrindo no meio do mar. Pessoal, vai. Eu tenho que ir com o Moisés e vocês são densas, hein? Vamos, amiga, agora tira o zoom e vira aqui pra mim. Vira, meu. Vai ser passada. Pá de senhor. Deu aí? Deu. Vai falando aí. Vai falando. Oi. Tá ótimo. Tá bom? Pois é, gente. Gostaram da dica? Exato. Val, ele é diferente dos outros? Aquele ponto que cai e não afunda? Nesse caso aqui, gente, é doce de leite, né? Ele vai, quando ele esfriar, ele vai ficar bem firme. Se você já quiser que fique um efeito já bem duro, aí já é outra receita. Tem que adicionar mais farinha de trigo, tá bom? Pra essa quantidade aqui, pelo menos mais umas duas colheres. Aí eu já acho muito e já vai ficar a gosto, tá? Fora da geladeira pra esfriar. Val, não entendi o ponto. Como assim? Não entendeu o que, mulher? Soltou do fundo da panela? Ó, já tá endurecendo, ó. Já começou a endurecer. Daqui a pouquinho começam a cair os blocos. É isso que vocês estão querendo ver? Isso aqui é doce de leite, né, meu povo? Olha. Já vai, só questão de tempo. Depois eu vou mostrar pra vocês nos stories o resultado desse doce de leite, tá? É porque agora ele vai demorar mesmo pra... Sim, gente, o que a Samanta tá colocando é que tá certo, tá? O quê? Não, é que ela tá colocando direto o link da Fernanda do... Link do WhatsApp. Link do WhatsApp dela, tá certinho. Aqui a gente utilizou 300 gramas de creme, 300 gramas de doce de leite mesmo, doce de leite artificial. Esse aqui eu costumo dizer que é artificial, não é aquele verdadeiro doce de leite, porque ela fica mais saborosa quando você faz o próprio doce de leite. Tipo, cozinha uma lata, né? Aí pega uma lata de doce de leite, uma lata de leite condensado, meia ali de creme de leite, duas colheres de farinha de trigo, uma colher de margarina. Mistura tudo isso aí e cozinha até dar esse ponto bem firme. Quiser que fique mais firme, bota mais um pouquinho de farinha de trigo, tá bom? E com relação a farinha de trigo, gente, os únicos confeiteiros que têm preconceito com farinha de trigo no recheio são os confeiteiros brasileiros, gente. Porque aí pra fora é o pau que rola. Todos os recheiros, na maioria, vai farinha de trigo. Então é só os brasileiros que querem ser chique demais que tem essa escuragem aí nas ideias. Eu mesma uso mesmo, faço meus recheios todos, eu utilizo farinha de trigo, ninguém nunca reclamou, ninguém nunca percebeu, né? E se ele falar alguma coisa, eu vou dizer, ele tá reclamando do quê? Se a massa também é de trigo. Tem trigo na... não sei que a pessoa não possa comer trigo mesmo, né? Ela não vai comprar bolo com trigo, certo? Mas enfim, deixa eu falar. Aí não vou pra bolo. Você conhece o leite mungu, o doce de leite mungu, você conhece? Não. Essas coisas não vêm pra cá, pra boa vez, né, menina? Só chega aqui as cores de índia, acabou? Rapaz, não é mentira não? Gente, obrigada pela audiência de vocês. Pessoal que quer saber qual foi o sufoco que a gente passou com relação à massa que a gente gravou de manhã nos stories, ao vivo, corre nos stories que vocês vão ver, tá? E quem tiver interessado em adquirir o combo de massas e recheios pagando apenas R$25,00, é só ir no site www.valmaracaides.com. Também deixei lá nos stories o link. Quem tá com dificuldade, corre lá e adquire, tá? Desde já, muito obrigada. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. E Ele quer, porque Ele é bom. Fui. Fui. Rapaz, olha, esse aqui tá com manteiga, né? Ai, meu Deus, eu vou meter a cara aqui, gente. E agora elas possam estar conduzindo. Já.